Ó, valeu uma disso aqui aí e grava. Só tá escuro, ó. Essa aqui é a minha música de trabalho, aquela que eu cantei lá na rádio, que é a fim da filha. Tá gravando já? Já. Ah, então tá bom. Agora tá gravando, hein? Tá gravando agora. Eu tô cansado de ouvir você dizer que me jocou E que não sentiu nada por mim Eu corri atrás, acreditei no nosso amor E você me disse que tudo na vida tem fim Mas a fila anda e a catrata gira Não soube aproveitar, só me dá minha vida Vai pro fim da fila, foi você quem quis assim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Eu não tô nem aí, é o que eu digo pra você Quem sabe no caminho encontra alguém pra te querer Vai pro fim da fila, foi você quem quis assim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Eu não tô nem aí, é o que eu digo pra você Eu tô cansado de ouvir você dizer que me jocou E que não sentiu nada por mim Eu corri atrás, acreditei no nosso amor Você me disse que tudo na vida tem fim Mas a fila anda e a catrata gira Não soube aproveitar, só me dá minha vida Vai pro fim da fila, foi você quem quis assim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Eu não tô nem aí, é o que eu digo pra você Quem sabe no caminho encontra alguém pra te querer Vai pro fim da fila, foi você quem quis assim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Eu não tô nem aí, é o que eu digo pra você Quem sabe no caminho encontra alguém pra te querer É isso aí, a fila anda e a catrata gira Vai pro fim da fila, foi você quem quis assim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim Agora feito louca, vem correndo atrás de mim